Olá galera, eu sou o Jardimão, você está no canal do Odoia. Nós estamos aqui no Memorial da América Latina para ver a exposição do Jaspion que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, se você quiser ver a exposição do Jaspion, vem com a gente! Eu acabei de sair agora da exposição do Jaspion aqui no Memorial da América Latina e o que eu posso dizer é que é incrível a gente estar tendo uma exposição dessas sobre um personagem de Tokusatsu. Ele é um personagem que é bem conhecido no Brasil, tem um apelo enorme com o público nacional e tinha bastante gente aqui na exposição, o que é bem legal. É claro que eu já esperava ter esse número de pessoas já que eu vim na abertura, mas é bom ver que os fãs estão interessados ainda no personagem por aqui. E uma das coisas legais da exposição é que eles fizeram uma palestra com o pessoal da JBC já deixando um hype para o mangá do Jaspion que vai vir por aqui em breve. A palestra foi bem legal, eles trouxeram um dos quadrinistas que trabalharam com o Jaspion antes, na época da manchete, nos gibis que eram publicados aqui no Brasil do personagem para contar um pouco da história de como que era o quadrinho nacional do Jaspion na época. Então ele falou umas histórias bem curiosas sobre a época, como que era trabalhar com quadrinhos no Brasil, alguns casos que aconteceram em específico com quadrinhos de Tokusatsu. Então foi bem legal essa parte. Na parte da JBC eles se apresentaram como Toku fans, que é uma coisa que todo mundo já sabe que eles são, e falaram um pouquinho sobre como que está sendo o processo de criação do mangá do Jaspion e como que é difícil fazer isso nos dias de hoje, da forma mais legal possível e tendo em vista as aprovações que eles têm que fazer com o Japão e etc, etc. Eu estou bem ansioso por esse mangá da JBC, ao que tudo indica eles estão dando um tratamento bem especial para essa obra, eles têm um carinho enorme pelo personagem e pelo Tokusatsu de um modo geral. A exposição do Jaspion está acontecendo no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. A entrada é gratuita, funciona de segunda a domingo, das nove da manhã até as seis da tarde e vai durar dos dias de 2 de fevereiro até 5 de março. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma